A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA E a mão é sobrada, e a mão rodeada de carro Com a mão do estalo, e sigo na canterreira E uma perdida saviada, voa e me espanta o carro É, queremos ali, uma grande festa dos tropeiros Daqui a pouquinho nós voltaremos na programação Na UCP, para trazer mais informações durante a programação Aquele abraço para você, e até daqui a pouquinho com certeza com mais informações Falando de quatro encontros tropeiros, aqui na região central do Paraná Vem cá, vem cá Vem cá moçada Vai para trás, vai para trás Vamos pôr da cabeça aqui Vamos pôr da cabeça aqui Vamos pôr da cabeça aqui Vamos pôr da cabeça Vamos pôr da cabeça aqui 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 Quando eu rompo a pedra da onda, a vida da chaleira, minha casinha até o meu dia Eu fico na carreira, no chão da estrelaria, e quando a sala acorda, eu venho cantando em poderar Eu estou todo pelo soro, e na noite quente eu releio, eu botei o cordilho Na boca da noite me parece um ronelho, ele já aperta de cara, aqui cada vez que dá Aplausos 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 Delicadeza, gostou de mim Adeus, adeus, gostou de mim Delicadeza, gostou de mim Música 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 Outro, Piero! 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 Outro, Piero!